Na hora do aperto que você descobre quem tá do seu lado E é onde a gente abriga o coração quando o céu tá nublado Hoje eu que cuidei do café, reforçado pra ela tomar Pois depois da noitada de ouve ela vai precisar Feito bicho no céu a gente se amou, a noite acabou e a gente nem notou E agora ela sai do banheiro cabelo molhado Com aquele sorriso no rosto e um abraço apertado Religorante, estimulante Eu não resisto e voltamos pra cama feito antes Só ela me deixa assim Refém do amor dela que manda em mim É na hora do aperto que você descobre quem tá do seu lado E é onde a gente abriga o coração quando o céu tá nublado Hoje eu que cuidei do café, reforçado pra ela tomar Pois depois da noitada de ontem ela vai precisar Feito bicho no céu a gente se amou, a noite acabou e a gente nem notou E agora ela sai do banheiro cabelo molhado Com aquele sorriso no rosto e um abraço apertado Revigorante, estimulante Eu não resisto e voltamos pra cama feito antes Só ela me deixa assim Refém do amor dela que manda em mim E agora ela sai do banheiro cabelo molhado Com aquele sorriso no rosto e um abraço apertado Revigorante, estimulante Eu não resisto e voltamos pra cama feito antes Só ela me deixa assim Refém do amor dela que manda em mim